Gente, esse bolo eu adotei para a vida. Eu amei! É um bolo fácil, econômico, rápido, fica pronto em menos de 5 minutinhos para ir ao forno. E quem tem intolerância à lactose pode comer, pois não vai leite. Eu vou mostrar para vocês também como é que eu faço, para ele desenformar bem mais fácil e ficar assim, com aspecto bem lisinho. Primeiro, bata 3 ovos inteiros com uma xícara e meia de açúcar. Depois, acrescente meia xícara de óleo e depois uma xícara de água. Por fim, coloque uma xícara e meia de farinha de trigo, mas não bata muita, só para incorporar a farinha com uma colher de sopa de fermento em pó. Coloque uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Gente, essa diquinha é ótima! Como eu faço para o bolo desenformar fácil e ficar assim, bem lisinho, sem esfarelar e sem sujar tudo de farinha de trigo. Misture uma colher de sopa de óleo com uma colher de sopa de farinha de trigo. Pode ser o óleo que você tiver em casa, pode ser óleo de coco, soja ou margarina. Eu misturei na forma mesmo, com a ajuda de um pincel. Agora, despeje na forma e leve para assar em uma temperatura de 200 graus, por mais ou menos 30 a 40 minutos. Viu como é rápido? Gente, para mim, foi o bolo mais gostoso que eu já fiz. Fica um bolo fofinho, delicioso. Você nem percebe que não leva leite. É uma receita econômica, que você faz com ingredientes que você tem aí na sua cozinha. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima! Obrigado.